Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN, com hoje no dia de hoje, né? Hoje dia 4, dia da borboleta, dia do vestruz, também dia do coelho, mas soltaram, foi a burrada inteira aí, né? Muito burro, hein? Muita dezena, 0011, começou as dobras diretas aí, ó, tudo 1, tudo 0, só não deu a nossa que nós passamos ontem, né? Que era tudo certo do Peruzão. Na esquerda da tela, sim, em homenagem aí ao grande aniversário aí da nossa grande amiga Gauchinha. Então tá aí o telefone na tela aí da Cravo da Sorte e da nossa amiga Gauchinha. Então quem quiser fazer jogos aí com a Gauchinha, é só ligar aí no zap que tá na tela, beleza? E parabéns aí, Gauchinha. Também um abraço aí pro meu amigo Santos e toda a turma aí da Cravo da Sorte. Burra aqui na União, burra agora, dupla bonita aí, burra e vaca. 890 do urso, 392 do urso, 692 do urso, muito urso aí, hein? 101 do avestruz, 048 do elefante, 544 do cavalo, 740 do coelho, 364 do leão, agora ficou boa, hein? Tá virando direto essa daí, hein? 705 da águia, 365 do macaco, 807 da águia, 308 da águia, 981 do touro, 422 da cabritinha, 031 do camelo, 983 do touro, 899 da vaca ou então 988 do tigrão. Olha o galão aí com a 249, hoje nós não passamos, ela veio, né? 924 da cabritinha. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou dizer 16 da borboleta, 064 do leão, 37 do coelho, 82 do touro, 66 do macaco. Então, ó, borboleta, leão, coelho, touro e macaco. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0916 aí da borboleta, 0364 do leão, 1237 aí do coelho, 0182 aí do touro e 0466 do macaco. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Beleza? Tchau.